De carinho Mulher gosta de Ficar bonita A gente quer ser feliz Mulher quer ter o seu espaço Mulher prazer e santo Mulher prazer e santo Mulher prazer Estar em Tua presença E prostrado aos Teus pés Te adorar, Jesus Senhor da minha vida Eu ouço a Tua voz Eu sinto Teu poder aqui Quero mais de Ti, Senhor Do Teu poder E Tua unção Eu erro as minhas mãos e clamo Derrama Tua glória Derrama Tua chequina, Senhor Inunda o meu ser Dos dias deste amor Meu maior prazer Meu maior prazer Estar contigo Estar em Tua presença Embruscado aos Teus pés Te adorar Te adorar, Jesus Senhor da minha vida Eu ouço Eu ouço a Tua voz Eu ouço a Tua voz Falar comigo Eu ouço a Tua voz Eu ouço a Tua voz Eu ouço a Tua voz Terrama Tua miser Tem quando тысячa Nos rios desse amor Derrama a Tua glória Derrama a Tua ser que nasceu Inunda o meu ser Nos rios desse amor Derrama a Tua glória A Tua glória é o que ganhou Derrama a Tua ser que nasceu Inunda o meu ser Nos rios desse amor Nos rios Vem com a Tua glória Vem Inunda, inunda Esse lugar Vem com Tua glória Vem com Tua glória Vem com Tua glória O nosso espaço Com o nosso tema de reflexão Crescendo em Fé Para a gente poder Estar mais perto desse nosso Pai Comendo da Sua Palavra que é pão Comigo, pastor Ronaldo e Luciana Para esse propósito Prosseguir, né pastor? Isso, seguir em frente E vai com certeza, né? Deus é bom demais, né? Prossigamos e Conheçamos e Prossigamos, né? Em conhecer o Senhor, não é verdade? Deus é muito bom Muito, em todo o tempo Ele é todo Maravilhoso, perfeito E hoje nós queremos Continuar a refletir, meditar Nos alimentar Crescer em Fé Na Palavra do nosso Pai Quem precisa de Jesus? Você precisa de Jesus? Para todas as áreas da sua vida? Ou você acha que só para algumas áreas Jesus é necessário? Tem gente que pensa assim, né pastor? Então essa área aqui Eu posso correr nela, percorrê-la Sem a necessidade de Jesus Preciso ir ao médico Vou procurar Mas sem Jesus Vou ficar andando em círculos Poxa, tem até um exemplo na Bíblia, né? De uma mulher lá que Ficou 12 anos, né? A Bíblia disse que ela gastou tudo, né? Com os médicos A mulher do fluxo de sangue, né? Então para qualquer situação da nossa vida Com certeza Quem precisa de Jesus? Todos nós em todo o tempo Ele não está ocupado Não está Não posso atender ali Ou então Ah, não tenho poder para resolver aquele outro Nada disso, né? Ah, isso é pouco demais para mim Isso é muito para mim Não, não existe isso Para o nosso Salvador Para o nosso Senhor Jesus No programa de hoje Nessa quarta-feira No nosso refletindo No nosso momento de oração No nosso compartilhar a palavra do Pai O propósito de hoje É crescer em fé Aqui no espaço feminino Por isso nós vamos Meditar na palavra do Senhor Continuar a pensar Quem é que precisa de Jesus? Jesus Mas apenas para apagar o incêndio? Uma necessidade? Quem precisa de Jesus Para viver realmente um relacionamento com Ele E se a dificuldade acontecer Você já estava com Ele antes da dificuldade começar Vai continuar com Ele durante a dificuldade E vai sair da dificuldade E vai continuar um relacionamento com o Salvador e Senhor Jesus É por isso que Quem é que precisa de Jesus? Todos nós Em todas as áreas Tudo que você precisa Tem na palavra Um relacionamento Uma dificuldade no relacionamento Tem na palavra Uma situação familiar Tem na palavra a resposta Criação para os filhos Tem gente que diz assim Ai meu Deus Criar filho é uma coisa incógnita Porque não tem um manual A criança deveria ter vindo com um manual A Bíblia é o manual Para criar os nossos filhos Ali existem todas as respostas Para todas as questões da nossa vida Eu estava vendo um dia desse Uma matéria Que estão assim Estão redescobrindo Sobre essa questão de relacionamento De pais e filhos A importância da afetividade Aí fala-se até de pais Aplicando isso aí Com uma metodologia Na questão de utilizar muita afetividade Meu Deus do céu Para nós é tão claro isso Pois é Aí pensa-se que está descobrindo a roda Ah meu Deus Descobri a roda Negativo Já estava lá na palavra há muito tempo Quando o apóstolo Paulo coloca assim Pais não irriteis os vossos filhos É muito bom Você está perto dessa palavra E eu te convido A assistir pelo nosso site www.boasnovas.tv Em qualquer lugar Você assiste a nossa programação Pelo nosso site ao vivo No horário inédito Ou na reapresentação Às seis da manhã Continue aí espalhando essa mensagem Que pelo site Você consegue assistir a nossa programação Agora também tem no canal do Youtube Os programas que ficam lá Isso Se você quiser revisar a mensagem Ver de novo Acompanhar de novo www.youtube.com Barra Boas Novas Oficial Agora Pastor Ronaldo Lucena Nós vamos orar Com as pessoas que estão com a gente agora Ok Temos alguns pedidos já de oração Você que mandou Pelo telefone 2112 Que é o nosso portal Não é? 2112 O telefone 6300 Isso 24 horas O seu pedido ficou lá, né Pastor? Isso Inclusive nesse feriadão todo aí, né Mesmo assim Muitas pessoas ligaram E tá aqui registrado, né Do Rio Grande do Sul Nós temos Santa Catarina, né O Valentino Pedindo pela saúde dele De Nova Iguaçu Aqui do Rio de Janeiro Certo Nós temos de Cabo Frio Que é a região norte Aqui do Rio de Janeiro A Lúcia Helena também Pedido oração Então de vários lugares mesmo Temos aí alguns amigos nossos, né Márcia A Cristiane Que ajuda a gente aqui no Semeador Inclusive ela veio cedo Atendeu aí os pedidos, né Tirou do portal de voz Preparou tudinho aqui Para o programa de hoje Mas recebeu uma ligação A filha dela A Lauana De 5 anos, né Vamos estar orando Precisou ir para a emergência Foi para ali Vamos estar orando pela Cris E a Ellen Guedes Lá de Manaus, né Da Amazonas Nós estamos orando com você agora E com toda a sua família Pela recuperação total e completa Da sua saúde, Ellen Nós estamos intercedendo aqui Pastor, vamos orar então agora? Sim Vamos lá Senhor, nós te louvamos, Pai Nós queremos, Senhor Ó Deus querido E como podemos começar esse programa, Pai Com este louvor, Pai Que fala da tua presença Da tua glória, Senhor Ó Deus querido Tu és grande Tu és poderoso Tu és imenso, Senhor Não tem limite Não dá para descrever, Pai A tua grandeza Ó Deus, a tua majestade E o que é maravilhoso nisso tudo, Senhor É que tu estás perto de nós Enviaste o teu filho Jesus Para nos reconciliar contigo, Senhor Para estar do nosso lado Para sermos teus filhos, Senhor E podemos desfrutar dessa glória, Pai Por isso quando surge Esses problemas, Senhor Que nós Como seres humanos Limitados Carnais Nós Nos debatemos nele E somos tão fracos, Senhor Uma enfermidade Um problema de um vício Um problema sentimental, Senhor Um problema relacionado a desemprego, ó Deus Mas isso não é grande para ti, Senhor Tu és o Deus do impossível O Deus que faz o milagre, Senhor E que opera em cada área das nossas vidas, ó Deus Na vida da Cris, da sua filha Na vida da Ellen, Senhor Na vida do Valentino, ó Pai amado Na vida, ó Deus querido, da Lúcia Helena, Senhor Nos seus familiares, ó Pai querido No íntimo do ser De cada vida, Senhor Daquilo que está preocupando eles Daquilo que de repente está trazendo uma Uma perturbação psicológica, espiritual, Senhor Em nome de Jesus Em nome de Jesus Pai, nessas vidas, nesses lares agora, Pai Nesse coração, Senhor Ó Deus, nós te pedimos Já te agradecendo, Senhor Porque é certo o teu agir, Pai Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém, Senhor Amém, Deus Amém, Deus Glória a Deus Amém, Senhor Bom Feliz aniversário pra você, querida Neide Nós te amamos muito E pra vocês todos que fazem aniversário com a Neide 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12 Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo Negativo Mas o Espírito procedente de Deus habita em nós Para que entendamos as coisas que de Deus temos Que de Deus tem nos dado gratuitamente Deus é bom demais Felicidades A gente volta já já com a palavra do nosso Pai Quem precisa de Jesus Daqui a pouquinho, depois do intervalo No tema Crescendo em Fé do Nosso Espaço Feminino Dessa quarta-feira No horário inédito, 3h30, hora de Brasília Com reapresentação às 6h da manhã Horário de Brasília também Você pode acompanhar pelo nosso site www.boasnovas.tv Essa mensagem Ou, se você quiser ouvi-la de novo Desde o primeiro momento Porque nós estamos continuando essa mensagem Você pode ir no nosso canal do Youtube www.youtube.com.br Boasnovas Oficial A primeira parte da mensagem Quem precisa de Jesus está lá E nós, nessa primeira parte Pensamos sobre quem é que precisa de Jesus Mas precisa pra quê? Pra apagar um incêndio? Não, precisa pra viver com ele Pra estar num relacionamento íntimo e sincero Com Jesus, nosso Salvador E nós pensamos que Jesus é pra todos Todos, 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 todos Para todos os que estão ansiosos e preocupados Para todos os que estão em angústia Angustiados Para todos os que estão sozinhos Para quem está sofrendo de qualquer doença Para quem precisa de direção Para quem quer vida E vida não apenas essa vida aqui da Terra Mas uma vida completa Porque ele é o completo Uma vida plena Vamos continuar a meditar E a pensar Jesus é tudo Ele é tudo o que nós precisamos E quem é que precisa de tudo? Todos nós Jesus é para aquele que crê que ele é tudo Guarde essa frase Jesus é para aquele que crê Jesus é pra mim Porque eu creio Jesus é pra você Porque nós cremos nele E cremos que ele é o quê? Parte? Não Cremos que ele é tudo Ele é tudo E o tudo Cabe em todo o lugar No relacionamento Num relacionamento amoroso Você está querendo viver um relacionamento amoroso com alguém Jesus precisa estar nisso Jesus precisa estar te dirigindo quanto a isso Você quer comprar uma casa Jesus precisa estar envolvido nisso Você quer fazer uma decisão Mudar de emprego Tomar uma decisão Tomar uma decisão sobre o que devo estudar O que devo fazer uma graduação Devo fazer uma pós-graduação Devo fazer um mestrado Jesus precisa estar envolvido nisso Porque ele é tudo E ele sabe do teu passado perfeitamente Ele sabe do teu hoje plenamente E ele conhece já e já está no teu futuro E porque ele é o mesmo ontem Hoje e eternamente Ele precisa estar em todas as áreas da nossa vida Incluso Incluído e não excluído Jesus é para aquele que crê que ele é tudo E aquele que crê que ele é tudo Não precisa sentar no banco do motorista da vida Quem tem que estar na direção da sua vida É o tudo É o completo É Jesus Nós podemos descansar nos bancos dos passageiros Porque aí a gente descansa A gente contempla a paisagem Porque aquele que sabe a direção É que está no comando É que está no banco do motorista da vida da gente Fazendo assim uma analogia Mas para você entender junto comigo Que ele é tudo E você é aquele Eu sou aquela Que sabemos que e cremos que ele é tudo Nós vamos a palavra do nosso pai Sabe uma vez ali em João No capítulo 6 Está registrada uma história Em que Pedro Ele viu uma palavra de Jesus E Jesus dizia nesse capítulo 6 Que aquele que teria parte com ele Deveria comer da sua carne E beber do seu sangue Isso aí Jesus estava falando que ele Era o pão da vida E ele derramaria o seu sangue Para salvar Acontece que muita gente fugiu Foi embora E Jesus perguntou e vocês Para os doze Também vão embora Pedro disse Senhor Para onde nós iremos Para quem nós iremos Tu és tudo Tu tens as palavras Tu tens a direção Tu tens o caminho para a vida eterna Nós cremos e sabemos Que és o Santo de Deus O tudo O completo E Jesus é para esses Para nós Que acreditamos que ele é O necessário Para todas as áreas da nossa vida Eu acordei hoje Eu acordei hoje com uma situação Aqui no meu coração Com uma angústia Bom Eu vou ver como é que fica o dia Pode ser que eu fale com fulano Pode ser que eu fale com beltrano Não Você precisa de Jesus Ele é tudo Ah Eu tenho que resolver uma situação Eu tenho que hoje Encontrar um médico Para essa área Eu vou perguntar Não Jesus é tudo Chegue com ele Fale com ele Jesus eu preciso De uma direção tua Preciso de um médico Para essa área Ah Eu tenho que tomar Essa medicação aqui Então eu vou começar a tomar Está aqui a prescrição Está aqui a forma de tomar Por que que você não envolve Jesus nisso? Para onde você vai? Se só ele sabe Como é que aquela medicação Vai fazer efeito No teu organismo Então Diga a ele Senhor Está aqui essa medicação Ela veio preparada Para me abençoar Mas ela só vai ser plena Se tu tiver envolvido nela Então Faz De Jesus O tudo Para tua vida Só quem vai conseguir dar essa Essa Abrir essa porta Para Jesus É você Se você hoje É Disser Eu não vou mais Ficar com uma vida Fragmentada Eu quero uma vida plena Completa Então Jesus tem que fazer parte De tudo De tudo Desde o meu Abrir os olhos Pelo primeiro momento do dia Até o deitar Durante o sono Em todo o tempo De todas as decisões De tudo que diz respeito a mim A todos que estão perto de mim Jesus é tudo para mim Sabe por que que ele é tudo? Porque ele mesmo disse para a gente Deixou claro que ele é tudo Uma vez Jesus conta ali em Lucas no capítulo 4 Que Jesus Ele foi pregar em Nazaré E quando ele foi pregar em Nazaré Ele entrou num sábado numa sinagoga Abriu o livro As escrituras E a Bíblia diz Que ele declarou Sobre o que ele ali estava cumprindo Olha que lindo que está aí no vídeo Isaías 61 Jesus abre as escrituras E ele mesmo Se coloca ali como cumprimento dessa escritura Ele dizendo Espírito do soberano O Senhor está sobre mim Porque o Senhor Me ungiu Ungiu Jesus para que? Para ser tudo na tua vida Para te dar boas notícias Aos pobres e no caso todos nós Enviou-me para cuidar Jesus ele veio para cuidar Cuidar de quem? Quem é que precisa de cuidado? Todos nós Os que estão com o coração partido Quebrantado Para anunciar liberdade a quem está preso A quem está preso por um vício A quem está preso por um hábito destrutivo E libertação das trevas Aos prisioneiros Aqueles que não conseguem enxergar Ele veio para todos Para proclamar o ano da bondade do Senhor O dia da vingança do nosso Deus E esse dia da vingança fala Do dia em que Jesus morreu No dia em que Jesus Teve o direito sobre toda a morte Para consolar todos os que estão E andam tristes A dar a todos os que choram em Sião E Sião é o monte da graça Sinai é o monte da lei E esse monte aí O monte Sião É o monte da graça de Deus E esse Sinai Fala de bênção De graça Que Jesus veio dar E esse Essa posição É uma posição De uma bela coroa Ao invés de cinza Óleo de alegria Em vez de pranto E um manto de louvor Uma cobertura de gratidão Em vez de um espírito Deprimido Triste Eles serão Você Eu Chamados carvalhos de justiça Ou seja A justiça de Deus Os santos Os justificados A nova criação de Deus Plantio do Senhor Para a manifestação da sua glória Você vê aí que nesse texto Jesus quando ali em Lucas No capítulo 4 Ele se apresenta Ele se coloca como cumprimento De tudo isso Ou seja Eu sou tudo Que vocês precisam Quem está fraco Quem está deprimido Quem está coberto de cinza Quem está na escuridão De algum engano Quem está É preso Por alguma coisa Um vício Um hábito Algo ruim Eu sou Tudo o que vocês precisam Então Quem precisa de Jesus Todos nós Porque ele é o nosso caminho Ele é aquele caminho Ele é aquela direção Ele é a verdade Ele é a absoluta verdade Não existe nada que seja Tão absolutamente verdadeiro Quanto Jesus O homem diz o tempo todo Um monte de coisa né Ora Ora Um alimento é bom Ora esse alimento É o vilão Um dia desse O ovo era maravilhoso Um dia desse O ovo era péssimo Agora o ovo é maravilhoso Um dia o café não prestava Agora o café presta Um homem fica nessa 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 fluidez Uma hora descobre uma coisa E todo mundo vai Ovaciona aquilo Pega aquilo Vai atrás daquilo Daqui a pouquinho Não é mais por aí não Gente vamos por ali E assim por diante O homem ele vive debaixo de Tateando sobre a verdade Jesus não Ele é a verdade única Ele é o caminho Ele é a vida Por isso que ele disse Em João no capítulo 14 Os versículos 1 e o versículo 6 Jesus dizendo o seguinte Olha não se perturbe Ficando atrás de De um caminho ali De uma verdade ao lá De a vida que você acha que é boa ali Não olha crê em Deus Crê em mim Eu sou tudo que você precisa Eu sou o caminho que você precisa Eu sou a verdade que você precisa Eu sou a vida E ninguém vai ao Pai A não ser por um único acesso Por Jesus Por ele ser único Absolutamente único Quem precisa de Jesus? Nós precisamos de Jesus E Jesus é para quem quer Ter um relacionamento com o Pai Às vezes a gente pensa Que para ter um relacionamento com o Pai A gente precisa fazer alguns ritos A gente precisa congregar em um determinado grupo A gente precisa vestir uma roupa X A gente precisa ler tantas vezes a Bíblia dessa maneira A gente precisa fazer umas penitências Fazendo um jejum que vai matar você de fome Mas não vai livrar você de nada Às vezes a gente pensa Que o que vai nos fazer viver um relacionamento com Deus São práticas São ações humanas E o que nos dá um relacionamento com Jesus Não são essas práticas O que nos dá um relacionamento com Jesus Com o Pai É o próprio Jesus É... Não é uma roupa que te dá um relacionamento com o Pai Não é um hábito assado ou frito ou cozido Que te dá um relacionamento com o Pai É Jesus Eu já vi gente lendo a Bíblia toda Só para dizer para os outros que leu E não vive um relacionamento com Deus É... Porque não entende que para ter um relacionamento com Deus O que Deus precisa ter é Jesus Ele é o que dá acesso Ele é o que fez o caminho Quer ver? Hebreus capítulo 4 Os versículos 14 a 16 Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote Jesus Que adentrou os céus Jesus O Filho de Deus Ele é aquele que abriu o caminho Então, apeguemos-nos com toda a firmeza A fé que professamos nele Pois não temos um sumo sacerdote Que não possa comparecer-se das nossas fraquezas Mas sim Alguém que como nós Jesus se fez um de nós Que passou por todo tipo de tentação Para quê? Para poder experimentar sua dor Para poder te ajudar Porque Ele sabe como é sofrer o que você sofre Porém Ele, Jesus Sem pecado Assim Aproximemos-nos do trono Da graça Do caminho que Jesus abriu Com toda a confiança Sem você ficar receoso Achando que você tem que fazer alguma coisa Pelos seus méritos Não! Se aproxime desse trono Da graça Do favor e merecido de Deus Com confiança Afim de que você receba misericórdia De que eu receba misericórdia E encontrarmos graça Que nos ajude No momento da necessidade Por quê? Porque Ele é aquele que abriu a porta de um relacionamento Para que você e eu vivamos com Deus Ele é o único que fez isso Você pode se abrir Abrir o seu coração para essa disposição E parar de viver em engano Pode deixar essa palavra revelada Abrir o teu entendimento Para você parar de viver em engano Que você não precisa De ter outro caminho Se não o próprio Jesus Para viver o relacionamento com Deus Jesus é para quem quer viver mudanças e transformações Quem que precisa de Jesus? Eu que quero viver Você que quer viver mudanças e transformações Muitas vezes Muitas vezes Nós achamos Que se nós mudarmos O exterior Tudo vai ficar Lindo para Deus Mas o interior Ele está Precisando de mudanças e transformações Profundas Mudanças e transformações Sérias E essa mudança profunda E essa mudança séria Que você precisa na sua vida Você vai ter em Jesus É muito importante que você Hoje abra o seu coração Para essa revelação dessa palavra Você que quer e acha E eu não estou aqui apontando o dedo Para você de jeito nenhum Eu estou aqui compartilhando Porque é pão que me alimentou Você que acha que Bom, eu vou mudar de lugar Eu vou mudar de emprego Eu vou mudar de relacionamento Tudo que é externo Eu vou tentar mudar Para ver se a minha vida fica melhor Mas na realidade O que está dentro de você Continua exatamente igual Você quis mudar a geografia Mas o interior continua igual E você percebe agora Que o que você precisa É de uma mudança legítima Genuína Que é a mudança que entra Que está aí dentro do teu coração E que vai fazer tudo ficar diferente Agora, engraçado É que muitas vezes A gente lida com pessoas difíceis, né? E essas pessoas Estão dentro até do nosso trabalho Dentro de casa Elas estão muito próximas da gente E a gente acha Que, bom Eu quero que tudo mude Então a gente fica esperando Que a mudança aconteça Na vida daquela pessoa Que tanto Fica atrapalhando Fica ali pegando no nosso pé Fica ali trazendo incômodos Fica ali com aquela atitude hostil E na realidade A gente esquece Do poder de Jesus Para trazer dentro de você A real transformação desse cenário A real mudança desse cenário Porque a pessoa Vai continuar lá Vai continuar lá Com as mesmas práticas dela Com as mesmas Picuinhas Com as mesmas frescuras Com os mesmos problemas Tentando de novo E mais uma vez Pegar no teu pé Mas Jesus Traz uma mudança No teu interior Tão profunda Tão grande Tão significativa Tão restauradora Que ele te muda A visão De tudo Que você Antes Não percebia Aí A pessoa Pode continuar Do jeito que ela quiser Continuar Mas você Mudou por dentro E porque você Mudou por dentro Tudo Mudou ao teu redor Esse é o poder Maravilhoso De Jesus Aí você olha E aquela mesma Perturbação Continua Mas você mudou por dentro Ela não te atinge mais Você tirou Daquela pessoa Um poder Que ela tinha Sobre você Porque Jesus Mudou o teu interior Jesus Com essa mudança Que ele trouxe ao teu interior Desautoriza as trevas De tirar a tua paz De te perturbar Quem é que precisa de Jesus? Nós que queremos mudar dessa maneira Então a pessoa vai continuar chata Vai continuar hostil Vai continuar pegando no pé Mas aquilo não vai mais Te alterar O estado O humor Aquilo não vai mais Te tirar a paz Ué fulano Beltrano continua pegando no teu pé? É mesmo? Não faz mais nenhum efeito sobre mim Como mudanças internas e profundas Que Jesus trouxe Transformações sérias Relevantes e profundas Que Jesus trouxe aqui dentro O exterior não mudou nada Mas como aqui dentro mudou Tudo verdadeiramente Fica diferente Esse é O grande poder De Deus Na nossa vida Você precisa de Jesus Fazendo isso Receba isso agora Nesse instante Sabe por quê? Porque está na palavra 2 Coríntios no capítulo 5 Versículos 17 a 19 Portanto se alguém está em Cristo É novo por dentro É nova criação Sabe as coisas? As coisas que estavam do lado de fora Elas não tem mais esse poder De alterar o teu interior não Porque surgiram coisas novas dentro de você Tudo isso provém de Deus Que te reconciliou Nos reconciliou com ele E por meio de Cristo E nos deu um ministério de reconciliação Sabe o que é a palavra reconciliação no original? Transformação Mudança A mudança de inibizade Para amizade com Deus Ou seja Que Deus em Cristo Estava nos reconciliando consigo mesmo O mundo Não levando em conta os pecados dos homens E nos confiou uma mensagem Que é a mensagem da reconciliação A mensagem da mudança A mensagem da transformação Você é um agente de transformação Porque Jesus mudou você Você é um agente de mudança Porque Jesus já mudou o teu interior Você que precisa dessa Área na tua vida Transformada Que é o teu interior Tome agora essa decisão Então Jesus Eu estou nessa disposição De viver mudanças E transformações Profundas Que sejam significativas E desautorizem todas as trevas Ao meu redor A mudarem o meu estado Meu ânimo Me desequilibrarem Quem precisa de Jesus Jesus é para quem quer entendimento E um entendimento Que não é esse entendimento natural Não de ir para a faculdade E saber isso Saber aquilo Jesus é para quem quer um entendimento Numa esfera além Numa esfera espiritual Esse entendimento espiritual Que só Jesus pode dar Mais uma vez É uma compreensão É um perceber Numa esfera Que não está nessa Área aqui Ó material Eu não estou falando de misticismo É Eu não estou falando de misticismo Sabe Hum Eu estou tintindo Que tem um negócio aqui estranho Não, não, não Não é nada disso Não tem nada de sentir Eu estou sentindo Que esse negócio vai ficar estranho Não, não, não Não tem nada de misticismo aqui Nossa Passei ali E E fiquei todo arrepiado E fiquei isso E fiquei aquilo E Estou vendo aquela pessoa ali Estou achando Que aquela pessoa Não vai com a minha cara Não é Nessa forma mística Cheia de impressões humanas Cheia de achismos humanos Cheia de suposições E de uma percepção Que não é espiritual Mas é de uma percepção Falha Corrompida Porque passa pela Pela ótica Dos conteúdos Do nosso coração Que muitas vezes Estão corrompidos Por um monte de engano Por um monte de ofensa Por um monte de mágoa Não, eu estou falando De um entendimento espiritual Que faz você Perceber Capturar Uma informação Que ela não está aqui Nos princípios dessa terra Ela está num outro nível Que é no nível espiritual É quando você olha Para alguém E o teu olhar Logo está lançado Sobre aquela falha Daquela pessoa Mas no teu interior Você tem uma revelação De amar aquela pessoa Para além daquela falha Isso é entendimento espiritual Quando você olha Quando você olha Uma circunstância E a tua carne Se movimenta Pela injustiça Se movimenta Pela Pelo que é aversivo Pelo que é corrupto E você se altera E quer lidar Com aquela situação De uma forma Precipitada Mente humana Mas aí você Recua E tem uma direção De Deus De estar em equilíbrio De estar em um posicionamento Em que você entende E sabe porque sabe Que aquilo tudo ali É só o que é aparente Por trás daquilo Tem um novo posicionamento Que Deus só dá A quem entende espiritualmente E discerne espiritualmente O que não está na esfera do olhar Da captura do olhar Natural Isso é para você Que hoje Quer estar lidando Com as pessoas ao seu redor E compreendendo Para além Daquilo que elas fazem Para além Do que elas apresentam Você Que quer hoje Ter um entendimento E claramente Esse entendimento Vai te dar Livramento Esse entendimento Espiritual Vai te dar Uma capacidade De poder Ter decisões Sem serem precipitadas Esse entendimento espiritual É o que Deus Almeja Que você e eu Andemos diariamente Estamos o tempo todo Trocando os pés Pelas mãos E como diz aí Enfiando o pé na jaca Porque deixamos de andar No entendimento espiritual Aí a gente Se atropela A gente briga um com o outro A gente perde ali A gente perde lá Cai no buraco Porque deixamos o entendimento Que é o melhor O entendimento espiritual De lado E acatamos o entendimento Que é apenas carnal E Jesus É para quem quer Esse entendimento espiritual Você quer viver assim? Eu te recomendo Alguns Alguns textos bíblicos Para que você Medite sobre Esse entendimento Que você quer Para ter De Jesus Entendendo que O entendimento espiritual Não é pelo que você faz É pelo que Jesus Já fez por você Ele te abriu uma mente Que é a mente de Cristo Uma mente Que você tem A partir de Jesus Então para ter De Jesus O entendimento espiritual É necessário Que você confie no Senhor É Confia nele Crê nele Mas de todo O seu coração Não é de parte Do seu coração É de todo o seu coração Não se apoie No seu próprio entendimento Ah, eu acho Que o fulano não gosta de mim Ah, eu acho Que o Beltrano me detesta Não se apoie No seu entendimento Para ter entendimento espiritual Você não pode se apoiar No seu entendimento não Você tem que reconhecer O Senhor Em todos os seus caminhos Senhor Para onde eu vou? Eu quero te reconhecer Aqui agora Ele vai endireitar assim As suas veredas Veredas aí é caminhos Então Não seja sábio Aos seus próprios olhos Não, eu sei Eu sei que sei Ninguém me ensina Eu já sei Ponto final Não, aprende Tenha um coração Ensinável com Jesus Para ter entendimento espiritual Precisa ser uma pessoa Que é ensinável Aquela que está disposta A aprender com Jesus Aquela que não é sábia Aos seus próprios olhos Tema ao Senhor É honrar ao Senhor E evitar o que não é Do agrado dele Isso é provérbios 3 Versículos 5 a 7 Agora 1 Coríntios Capítulo 2 Versículo 12 Paulo nos diz Que para ter entendimento De Jesus Entendimento espiritual É necessário entender o seguinte Que você não tem um espírito Desse mundo não Você tem um espírito Que tem um potencial enorme Que é o espírito de Deus Em você Um espírito procedente de Deus Para que você entenda As coisas de Deus Que ele nos tem dado gratuitamente Você tem um potencial de Deus Dentro de você Que você tem que recorrer Muitas vezes Você deixa isso de lado Não recorre a essa vida A esse potencial de cura A esse potencial de clareza de Deus Que existe em você Que é a vida do próprio Deus O espírito de Deus Não está fora de você Ele está em você Use esse potencial Ative todo o potencial de Deus Espera aí Eu não vou andar em engano aqui não Essa enfermidade não vai me apavorar não Eu vou me imbuir de um entendimento espiritual Que o Senhor já levou sobre ele Toda essa enfermidade Então eu vou agora Agradecer porque o meu estômago está curado O meu fígado está curado Os meus ossos estão sarados A minha pele está restaurada O meu coração está em funcionamento pleno Porque eu tenho entendimento espiritual De que a minha saúde física Ela é resultado de uma vida com Deus Eu vou ativar todo o potencial do Espírito de Deus Que vem do meu espírito Para a minha alma Trazendo vida para o meu corpo Esse entendimento espiritual Que você e eu precisamos ativar Já existe em você E ele é de Jesus Que está aí vivo em você Quem precisa disso? Nós Para ter esse entendimento Olha os textos que a gente tem aí Para ter de Jesus Esse entendimento espiritual Para ter de Jesus Você precisa Entender o seguinte Que você não pode usar A mente carnal Essa mente aqui da terra Essa mente que É Faz só uma conta Um mais um é dois Sabe Ah, você errou comigo Vai continuar errando Ah, olha só Pau que nasce torto Morre torto São essas concepções Da carne Dessa mentalidade Da carne Que sempre vão gerar morte Não dão nunca uma oportunidade Para ninguém Porque entram Numa rota fatalista Errou Nunca mais vai acertar Essa é a mentalidade da carne Mas a mentalidade do Espírito Ela não Ela dá sempre Todas as oportunidades Porque ela é vida e paz A mentalidade da carne Ela é inimiga de Deus Sabe por quê? Porque ela não se submete A lei de Deus Sabe qual é a lei de Deus? O amor E nem pode fazê-lo Como? Eu amar? De jeito nenhum Não pode Fulano vai falhar sempre Fulano vai sempre me deixar na mão Fulano não merece Essa mentalidade aí É inimiga de Deus Porque ela não dá oportunidade Ela não perdoa Ela não ama Mas você tem uma mente Que tem entendimento espiritual E essa tua mente É uma mente submissa Ao amor de Deus A lei de Deus Em Romanos No capítulo 8 Os versículos 6, 7, 15 e 16 Diz que Nós não recebemos Esse espírito das trevas Esse espírito do mundo Que nos escraviza E novamente nos coloca Numa situação de medo Mas recebemos um espírito Que nos torna filhos Por adoção Por meio do qual Clamamos Papai Paizinho Abapai é isso O próprio espírito Testifica no nosso espírito Que somos filhos de Deus Essa testificação De que você tem um entendimento Que é o entendimento Da vida de Deus E que você tem que viver Essa vida a partir Dessa clareza toda Que essa vida de Deus Tem pra você Quem precisa de Jesus Nós E por isso nós vamos orar Nós vamos orar O texto De 1 Coríntios No capítulo 2 Versículo 12 Você ora comigo? Senhor Nós te agradecemos Porque nós não recebemos Esse espírito do mundo Esse espírito que Nega o perdão Que nega amar Esse espírito do mundo Que é um espírito Que é repulsivo Que evita as pessoas Que despreza as pessoas Que só quer saber de ter Que só quer pensar Pensar nas riquezas Nos aplausos Mas nós recebemos Um espírito teu, Senhor Que procede de ti Para que entendamos Coisas que só de ti Recebemos e de graça, Senhor E esse espírito agora Traz liberdade a essa vida Esse espírito Traz direção Cura Esse espírito Que é o teu espírito Traz agora Uma vida Que Tem mudanças significativas E profundas Dentro E que vai trazer Um efeito enorme Para tudo Que está do lado de fora É o teu espírito Agora Que está fazendo O que nós não podemos fazer E nós te agradecemos, Jesus Amém Morreu por mim Naquela cruz Jesus Jesus Fardo pesado Carregou Por amor Se humilhou Me deu a vida Tua graça Por mim se entregou Tua graça Me salvou Eu sou livre e grato Pelo teu amor Tua graça Tua graça Me salvou Tua graça Me salvou Morreu por mim Naquela cruz Jesus Jesus A dor pesada Carregou Por amor Senhor Me deu a vida Por mim se entregou Tua graça Me salvou Eu sou livre e grato Pelo Teu amor Tua graça Me salvou Tua graça Me salvou É a graça A graça do nosso Pai que nos salvou Com certeza Ele nos concede O que a gente nem imaginava que poderia alcançar Receber Não é pra mim Não é impossível Não tem como chegar lá Ele nos concede Aquilo que a gente não merece Não seria digno Exatamente E Paulo quando escreve as Colossenses Ele fala isso no capítulo 1 Ele nos tornou dignos de participar Essa palavra dignos é capacitados para participar Ele te capacitou para você viver de tudo o que ele é Maravilhoso Por isso que agora no nosso momento de oração Pastor Ronaldo Vamos agradecer Pela cura da Ellen Lá de Manaus Pela vida Aqui do Valentino Que está completamente restaurado Dessa situação em que ele vive Pelas restaurações Diego, Maria da Penha, Adriana, Eugênia Carlos Vamos estar agradecendo a Deus por essas vidas E por tudo que ele fez Com certeza Vamos lá Te agradecemos Senhor Tua graça abundante Maravilhosa Pai Que inunda as nossas vidas Senhor E cada vida aqui Pai Te agradecemos Ó Deus querido Porque tu as alcançaste Onde eles estão agora Senhor Não existe barreiras Não existe distância Não existe limitação de tempo Senhor Tu és grande Pai Te louvamos Senhor Te agradecemos Em nome de Jesus Pai Abençoa Senhor Concede sobre eles ó Pai As tuas virtudes abundantes em Cristo Senhor Todos os teus tesouros As tuas riquezas eternas Senhor Que antes era inacessível Agora nós podemos alcançar E cada uma dessas vidas também Senhor Graças a Deus Em nome de Jesus abençoa Te agradecemos Amém Senhor Amém Glória a Deus Ó É Nós vamos pro intervalo e voltamos já Nós estamos aqui no movimento de orar com você e por você No movimento de ouvir a palavra e essa palavra enquanto está sendo colocada no nosso coração Porque ela é de Deus, liberta você, transforma você, recupera você, cura você, a nós também Essa é a palavra do nosso Pai Essa é a palavra do nosso Pai Então ele cresce e a gente diminui Já já a gente volta Voltando Bom O nosso propósito aqui no espaço feminino é que você esteja crescendo na sua fé em Deus Não é pastor Ronaldo? Isso No relacionamento com Jesus Procure estar acompanhando a palavra, lendo a palavra, mas para ser transformado Para viver metanoia, mudança de mentalidade de dentro Nova criação, né? Foi falado hoje aí, não é isso? Exatamente Quem precisa de Jesus? Todos nós Ele é bom demais Beijo no coração Viva o melhor de Deus Paz